Fala fiotes, cara tá uma briga pra saber qual jogo esse ano vai ganhar o Oscar de vazamentos e rumores Meu Deus do céu, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Vazou galera, vazou! Mais uma info em Assassin's Creed Odyssey e dessa vez relacionados a armas lendárias Mas antes de qualquer coisa, já deixa aqui o seu like pra dar aquela impulsionada marota no vídeo E se você ainda não é inscrito, seja bem vindo também, conheça o conteúdo do canal, vai lá, dá uma espiada, veja um vídeo ou outro e gostando Junte-se a nós, se inscreva, é meu prazer que você esteja aqui com a gente Galera, mais uma vez em arquivos de PC, encontraram e divulgaram a próxima arma lendária Que provavelmente estará presente aí no jogo em janeiro É uma arma pesada, né? Já podemos ver por essa imagem aqui que ela é bem peculiar Bem diferente, né? Das armas pesadas que já existem no jogo, galera E sim, ela também emana uma luz própria, lembrando aí tipo um vulcão em erupção, né? Por que um vulcão? Simples, meu Tudo indica que essa arma ela será dropada aí do próximo inimigo mítico que a Ubisoft vai colocar no game, cara E, claro, que é o nosso ciclope do trailer, cara Esse ciclope que desde o primeiro trailer aí é uma incógnita pra mim, né? Meu, já apareceram dois e nenhum é parecido com esse cara Mas notem que esse aqui, o quebra-pau, é no vulcão, mano A arena existente, né? Já mostramos aqui, né? O local onde vamos enfrentar esse cara Inclusive, como vocês podem ver, né? A Ubisoft aí já colocou no lugar aí dias atrás, né? Um marcador spoilerástico que confirma de fato ser o local de um quebra-pau com ciclope, mano Então, podem esperar aí, tudo indica que janeiro, janeiro, galera, anotem aí janeiro Tá chegando o novo ciclope dessa arena e com essa nova arma Pra gente poder descer o sarrafo gostoso na Grécia pros inimigos que sobrarem, né não? Eu, na boa, eu tô muito ansioso, sério mesmo Eu tô muito ansioso pra enfrentar o ciclope ali Porque quem já passou por ali sabe que tem uns lugares de lava no chão, tal Onde a gente não vai poder ir e lutar com ciclope, vocês sabem que, meu, demora E se pisar na lava, morre Então, vai ser interessante Inclusive, pessoal, se entrarmos lá nas guias de troféus, né? Vai ter uma nova sessão lá de proezas adicionais E nessas proezas adicionais, nós vemos aí um troféu ultra raro, né? De nome Protetor Solar Vulcânico Derrote Arges, o Iluminado E, meu, já tem aqui 0,1% Alguém já fez essa porra aí Alguém já conseguiu esse troféu Não me perguntem como Mas já derrotaram esse cara Então, vamos esperar aí Que vai chegar a nossa vez também O set do Dionísio, galera Sim, vazou mais coisa Já falamos aí sobre esse set aqui, né? Em vídeos anteriores Onde eu mostrei pra vocês aí o traje, né? Na Cassandra, belezinha A arma lendária que virá em conjunto com ele, né? Até mesmo a montaria boi, cara Meu, inédito isso no game E eu tô super curioso Pra montar isso aí E mostrar a gameplay dele Mas, enfim Vazaram novas imagens do set do Dionísio Agora, o Alexios picão, véio Vestindo E, meu, na boa Não colou, mano Não colou Ficou melhor na Cassandra De fato, mano Ficou muito bonequinha pro Alexios, né? Inclusive, eu acho que trouxendo os sets, cara Teria que ser exclusivo pra Cassandra Porque, meu Fica muito feio Fica muito estranho No Alexios, cara Ela é a personagem canônica E eu acho que a maioria dos sets Fizeram focando mais no personagem feminino Sei lá Enfim, né? Quer mais? Ok Toma aí, então, meu Vazou a imagem aí do próximo tenente Que também Nós já falamos da Aya, né? No vídeo anterior Mas, fora ela Temos aí um outro tenente, cara Que, olha só É uma mina Também vestindo um traje, né? Entre aspas aí Do Dionísio, cara Não é tema da tripulação Porque dá pra ver ali A tripulação atrás dela, né? Tá desfocado Mas dá pra ver que não usa o mesmo traje Então é sim uma nova tenente, cara Não sei como que virá isso aí Se vai ser em conjunto com o traje do Dionísio Mas podem esperar que janeiro vai estar cheio de novidade E já sabemos, né? Que no início do mês A Ubisoft lança aquele videozinho Falando dos conteúdos daquele período E minha opinião sincera É o meio que eles encontraram De já no início do mês Falar tudo que tá chegando de novo Pro pessoal não vazar as informações antes do tempo Dançaram Porque antes mesmo do mês chegar, né? A galera tá vazando, cara Tá vazando um mês antes aí O conteúdo E não sei, cara Seria aí um vazamento proposital, cara? Teria o dedinho ali Permitido, né? Alguém ali com permissão Pra poder soltar esse tipo de conteúdo Só pra manter o game na boca da galera Porque querendo ou não, né? A comunidade tá falando E isso é bom, entre aspas, aí pro game Eu não sei, cara Eu não acho isso saudável Perde aquele charme do Cara, que legal, entendeu? Tipo, você fica sabendo muito antes Mas enfim Qual é a sua opinião a respeito disso, mano? Vocês gostam de saber das informações antes? Não? Querem saber na hora? Vão tá, né? Adquirindo esse traje? Vão atrás do ciclope? Certeza, né? Isso eu não preciso nem perguntar Mas eu quero saber Não esqueça de deixar o seu comentário aqui Pra gente poder interagir E também não esqueça Que temos grupos de WhatsApp Exclusivo do canal Temos dois grupos de bate-papo E um grupo só de notificação Onde sempre que sai alguma novidade do canal Eu vou lá e aviso vocês, tá bom? Então, galera Tá na descrição Vai lá Participa Junte-se a nós É um prazer, tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!